Pronto, bola em jogo pra você, ligado aqui na TV Tony Bahia Notícias, começa as emoções da 26ª Copa Senhor do Bonfim de Futsal. Jogo duro, de um lado o Garapa, do outro lado os Pituzeiros, quem vai vencer, quem vai levar a taça pra casa mais uma vez. Já com a bola aí a equipe do Garapa. Com a bola ali o John Lennon. Vai pra cobrança direta. Prepara o John Lennon pra batida. Lá na barra tá o goleiro Darlan, jaqueta número um. Partiu o John Lennon, bateu pro gol, já toca a bola. Parte pra cima agora a equipe do Garapa, vem com tudo, chutou pro gol. O goleiro Darlan chega com tudo, quase saiu o primeiro. Darlan trabalha a bola com a equipe dos Pituzeiros, jaqueta número 11, vem com tudo, GG. Aí Darlan, vai bater pro gol. Chega o campo defensivo ali. Ainda a bola com os Pituzeiros. Vai trabalhando no campo defensivo. A equipe dos Pituzeiros, jaqueta número 11, o GG. Vem com tudo mais uma vez os Pituzeiros. A bola fica com o goleiro Pim. Trabalha com o Lucas. Aí o artilheiro da competição de 2019. Cobrança do lateral para a equipe dos Pituzeiros. Recebe o GG. Trabalha no campo defensivo. Ainda com a bola dos Pituzeiros. Jaqueta número 14, ali o Douglas. GG. Douglas com ela novamente. Chega com tudo! A bola veio aí, quase o primeiro. Aí Douglas já perde a bola aqui e vai fazer a cobrança do tiro de canto aqui para a equipe dos Pituzeiros. Aí com a bola Douglas. Recupera. Aí Lucas, vem com tudo! É faro de artilheiro! Pim. Chega com tudo e intercepta ali a jogada com o João Leno. Ainda com a bola dos Pituzeiros. Trabalha a GG. Vai bater para o gol. Subiu, fica com ela. O goleiro Pim. Jaqueta número 1. Trabalha a Lucas. Vai com tudo. Quem chega ali? O Jaqueta número 11. É o Zé. Chega a marcação dos Pituzeiros. Jogo duro. Começa as emoções da 26ª Copa, senhor do Bonfim de futsal. Falamos ao vivo. Ao vivas aqui da TV, Tony Bahia Notícias. Direto do senhor Roçó. Bateu para o gol. Olha a bola soprando! Quase o primeiro gol da equipe do Garapa. Vinha com tudo. Voltou o goleiro ali. Vim para trabalhar ali o goleiro. Da lã, rapaz. Que lance. Que lance perigoso. Quase saiu o primeiro. Aguenta, coração, que as emoções estão só começando. Vem com tudo. Bateu para o gol. Cortou em cima da linha. É pressão da equipe do Garapa. Vem com tudo. Pede mais uma vez, o Zé. Recuperação de bola. Vem com tudo. Agora os Pituzeiros rasgam. De qualquer jeito, de qualquer forma. Joga para fora de quadra. Vem com a bola os Pituzeiros. Jaqueta número 11, Gegê. O Gegê vai para o teiro de lateral. Pede atendimento aqui para a equipe do Garapa. Está caído aqui o Jaqueta número 11. É o Zé. Pronto para a cobrança ali para os Pituzeiros. O Gegê. Lá autoriza a arbitragem. Bola rolando. Entrou o Jaqueta número 13. Já o Piau. Sávio. Ainda com a bola os Pituzeiros. Vinha com ela ali dominada. O Ednei. Aí o Lucas. Recuperação de bola da equipe dos Pituzeiros. Com ela o goleiro Pi. Procura o Lucas. Ele faz ver o pivô ali, viu? É forte. Vai bater para o gol. Lucas bateu. A bola vai com tudo. É só tiro de trave ali para o goleiro. Darlan mais uma vez. Que perigo. Chegava com tudo ele. O artilheiro da competição. O Lucas. Aí os Pituzeiros com a bola. Ainda com ela. Dá combate ali o Jaqueta número 7. O John Lennon. Bola com os Pituzeiros. É tiro de canto para a equipe dos Pituzeiros. Aí com a bola o Ricardo. Pronto para a cobrança do tiro de canto para a equipe dos Pituzeiros. Já tira o Ricardo. Quem segue ali a câmara número 10 é Dinei. Com ela aqui o Tutu. Tira no que nem saber de brincadeira o Jaqueta número 9 da equipe do Garapa. Bola com o goleiro Darlan. Já vê os Pituzeiros. Trabalha no campo defensivo. Quem recebe por aqui é o Gegê. Ele vem driblando. Procurando a fita aqui para cima do jogador da equipe do Garapa. Lá vê os Pituzeiros. E vai embora. Vai embora. Vai embora ali o Zé. Já perde a bola. Bola com o goleiro Pi. Ele vai bater para o gol. Bateu direto. Que tiro perigoso. Pegou a oportunidade ali. Soltou no pé. E levou o perigo ao gol do goleiro Darlan. Bola com o Garapa. Vem com tudo. Jaqueta número 7 por aqui o John Lennon. Vai para cima. Bateu para o gol. A bola passa. É tiro de canto mais uma vez para a equipe do Garapa. Pousada a primeira opção. Essa tem qualidade. Com o ponto que você precisa lá em Barra do Tarrachio. Com certeza. Vem com tudo agora o Garapa. Dá combate aos Pituzeiros. Mais uma vez tiro de campo. Tiro de canto ali para a equipe do Garapa. Vem Garapa. Vem com tudo. Limpou a jogada. Bateu. Furou e furou feio. Com ela o goleiro Pim. Ele bate. Ele bate no gol. Ele procura o jogo. E o Jaqueta número 7. Aí o Zé. John Lennon com a bola. É habilidoso. Procura a finta. Ele pede o marcador em cima. Mas o marcador não vem não. Não caiu na dele ali não. Lateral para a equipe dos Pituzeiros. Que jogo. Que emoção. É o vivo. É o vivo. Vivaço. Na TV Tony Bahia Notícias. Participa com a gente. Deixa seu like. Comenta com a gente. TV Tony Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Bola com os Pituzeiros. Recuperação de bola. Agora a Garapa. Vem com tudo. Aí o Lucas. Para ninguém. Lucas. Para ninguém. Fica com a bola. O Jaqueta número 14. Ali o Piau. Tocou. Tocou. Tocou errado. Lateral para a equipe. Do Garapa. Vem ele. Do Zé. Lateral para a equipe dos Pituzeiros. Bola com o goleiro Darlan. Trabalha no campo defensivo. Manda para frente. A bola fica nas mãos facinho, facinho. Para o goleiro Pinho. Vem para cima o Garapa. Dioleno tentou a finta ali. Mas não deu para ele não. Mais uma vez. E o marcação está dura em cima do Jaqueta número 7 da equipe do Garapa. Ainda com a bola ele. Tinha a pedra lá na frente. Quem pede por ali é o Tutu. Lá vem agora. Bateu para o gol. Quase que em perigo. Vinha com tudo a equipe dos Pituzeiros. Ia batendo com tudo o Jaqueta número 14. Por ali o Piau. Ganhou a finta. Ganhou a finta. Partiu. Bateu para o gol. Está valendo tudo. Bola com o goleiro Darlan. Vem para cima o Piau. Procura jogo ali no seu setor canhoto. E vem a equipe dos Pituzeiros. Chega duro. Sem brincadeira ali. O Zé ainda combate. Bateu direto para o gol. Tiro de meta para o goleiro. P. Vamos ver o que é que o árbitro dá ali. Goleiro bola. Aí o Pinho com a bola. Manda para a frente. Procura o Lucas. Ganhou na jogada ali. O juiz pegou um toque de mão ali. Pegou um toque de mão. Do jogador Jaqueta número 10 ali. O Ednei. É uma jogada bastante perigosa. É uma jogada que o Lucas gosta. Ele já está posicionado para a bola ali. Já pediu a bola. E disse que pode deixar comigo aqui. Vai canhão. Lucas contra a barreira da equipe dos Pituzeiros e o goleiro Darlan. Partiu o Lucas. Vamos ver o que vai fazer. Bateu para o gol. Bateu direto. Bola goleiro. Bola com o Darlan. Vem com a bola aos Pituzeiros. O jogo está bom. O jogo está bonito. O TV Tony Bahia. Notícias ao vivo. Ao vivo. A TV mais perto de você. Recuperação de bola. Bateu para o gol. Bateu direto. Bola mais uma vez do goleiro. E o banco de reserva reclamou aqui. Que ele podia ter tocado a bola. Que ele podia ter levado mais um pouco. E vem com a bola aos Pituzeiros. Dá combate por ali e já ganha a bola. Bola com os Pituzeiros. Jaqueta número 14. Trabalha por ali. O Piau. Vem com tudo ele. Vem com tudo. Saiu com bola em tudo. Bola para o goleiro. Bola com o goleiro Pi. Joga para frente. E chega por ali o Tutu. Dá bola com a equipe do Garapa. Lateral para a equipe do Garapa. Trabalha a bola muito bem por ali o John Lennon. Jogada bonita. Trabalhou com habilidade. Vem com tudo. Bateu para o gol. A bola subiu. Me isolou. E tocou no zaga ali. Tocou no zagueiro, né? Tocou no defensor da equipe dos Pituzeiros. É tiro de canto ali. Vai dar escanteio. O árbitro para a equipe do Garapa. O treinador agora pede aquele tempo técnico. Vai conversar com os jogadores. Vai tomar aquela água. Vai fazer emoção. Segue por conta da TV. Tony Bahia Notícias. Participa com a gente. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Doutor Caio Alves. Esse com certeza é um médico de qualidade. Vereador Darlan do Sertão. Anderson Mial. Pousada Primavera. Super aprovada. Conforto e a qualidade que você precisa. Prefeitura Municipal de Chorrochó. Prefeito Humberto. Tudo sabe é com a gente. TV Tony Bahia Notícias. Ao vivo. Ao vivasso. Volta do tempo técnico. Já com a bola ali. Equipe dos pituziros. Manda para frente. Bola do goleiro Pinho. Vai perder o devolveiro. Bateu para o gol. 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 Dos pituziros. Numa falha do setor defensivo. Ednei foi lá e pro Rol para a rede. Pituziros 1. Garapa 0. E que gol rapaz. Grande vacilo aqui no campo defensivo da equipe do Garapa. Vem com tudo. Pituziro. Matéu. Pinho pegou. Olha a pressão. Agora vai sair mais um. Está aí. Vai gol. Gol. Dos pituziros. Pituziro. Mais uma vez. Que tempo técnico foi esse, meu amigo. Foi lá e meteu para o gol. Jaqueta número 14. O Piau. E o jogo esquenta. Depois desse jogo. Agora vem a moção para cima. Agora o Lucas com a bola. A bola falta para a equipe do Garapa. Agora. Garapa tem zero. Pituziros tem dois. Segue o jogo para você aqui na 26ª. Copa Senhor do Bom Fim. E aí, meu amigo Raul. O que você achou desses dois gols muito rápido assim na volta do tempo técnico? O que você tem a dizer desses dois gols super rápido, né? Relâmpago. Foi um vacilo da zaga aí da equipe do Garapa, né? Estavam bem no jogo. Infelizmente acabaram tomando dois gols relâmpagos. Mas tem muito tempo ainda. Segue o jogo. Falou aí com a informação. Meu parceiro Raul. Esse comenta. Esse filme. Esse está na mesa de áudio da TV Tone Bahia Notícias. Alô Tone Bahia. Aquele abraço. Show de transmissão para você aqui ao vivo. Ao vivasso diretamente de Chorroxó. Vem perigo de gol. Está pronto ali o John Lennon. Vai soltar a bomba. Vamos ver o que vai inventar por ali o John Lennon. Partiu o John Lennon para a bola. Rolou. Chega com tudo. O setor defensivo da equipe dos pitoseiros bem fechado. Aí o goleiro Pim. Trabalha agora a equipe do Garapa. Vai tentar a graça por ali o Zé. Jaqueta número 11. Bola com o John Lennon. Pé de bola Lucas. Vai com tudo. Faz o pivô e a falta em cima dele. A equipe dos pitoseiros depois de ter feito dois gols aí. Parece que está perdendo o controle do jogo. Querendo fazer falta. Começou a fazer falta com tudo agora. Mas o jogo esquentou depois desses dois tentos a zero. E a bola parada mais uma vez para a equipe do Garapa. Vamos ver quem vai para a bola. Vai John Lennon. Partiu o John Lennon para a bola. Vamos ver o que faz a bola para o Lucas. Passei. Bateu para fora. Entregou de graça, meu querido. Assim não. Não é assim que se faz. Bola com o Darlan. Chega com o John Lennon da combate. Lateral para a equipe dos pitoseiros. Ainda com a bola dos pitoseiros. Quem pede por aqui é o Jaqueta número 13. O Sávio. Que acabou de entrar. Ainda com a bola dos pitoseiros. O Sávio dominou no pé de jogada bonita. Bateu para o gol. A bola passa perto. Quase mais um gol da equipe dos pitoseiros. Futebol com a gente. TV Tony Bahia Notícias. Aqui é ao vivo. Ao vivasso. Pousada a primeira opção. O conforto e a qualidade que você precisa. Localizada lá na Barra do Tarrachil. Vereador Darlan do Sertão. Anderson Mial está com a gente também. Alô Anderson Mial. Luiz pegou alguma coisa ali. Uma irregularidade. É esse canteio para a equipe dos pitoseiros. Piau tirou. Tirou errado. Chegou a zaga. Deu corte ali. Deu combate. Ainda Piau com ela. Quem recebe por ali. Era o Zé. Vai bater para o gol da Lank. Que bomba. Passa acima do gol. Pitoseiro e Pideira aqui. Um toque. Mas não houve o toque. Aí o Lucas. Perdeu mais uma vez. O Lucas parece que está muito mal no jogo hoje. O Lucas não segura uma bola. Recupera a bola. O Garapa. Bola com o Dioleno. Pede a opção. Não aparece que chega por ali o Tutu. Jogada bonita. Dioleno chega com tudo. Darlan bateu para cima. Chegou sentando o pé no Quinei. Sabendo brincadeira. O goleiro Darlan. Lateral para a equipe do Garapa. Aí o goleiro Pinho. Pede a opção. Ninguém aparece. Vai mandar para dentro. Quem sobe. Chega Darlan. Fica com ela. Facinho, facinho. Ainda com a bola. Os pitoseiros. Bola com o goleiro Pinho. Vem Garapa com a bola. Recebe por ali. Já perdeu. Vem com tudo aí. Jaqueta número 14 da equipe. O Douglas. Pediu falta ali o Douglas. Mas não houve nada. Segue o jogo. Lateral para a equipe. O Garapa. Aí o goleiro Pinho. Tem liberdade. Erra mais uma vez. Erra. Veio a equipe do Garapa. O Garapa parece ter perdido o controle do jogo. Depois de ter tomado esses dois tentos a zero. Os pitoseiros administra. Sávio. Passou direto. Quem fica com ela o Pinho. Aí com a bola de um leiro. Ele pede a opção. Não chega ninguém. Vai trabalhando a bola. Já perdeu por ali. Escanteio para a equipe do Garapa. Manda para dentro. Chega. Darlan chega com tudo. Agora o contra-gó. Preciso. A bola sai. É só lateral para a equipe do Garapa. A bola zero. O goleiro Pinho com a bola. Manda para dentro. O Sávio chega. Não quer nem saber de brincadeira. E senta o pé na bola. Ele com a bola. O Garapa. Aí o Pinho. Vai com tudo. Bateu para o gol. Que defesa espetacular. O goleiro Darlan jogou para fora. Escanteio para a equipe do Garapa. Que chute perigoso. Vem, Garapa. Vem, Garapa. Quem pede é o Lucas. Saiu. Lateral para a equipe do Garapa. Ainda Garapa com ela. Partiu. Pinho. Bateu para o gol. Bateu direto. Bateu em cima. Aí bola com os pituzeros. Recebe Sávio. Jaqueta número 14. Ainda vem com tudo. Vem com tudo. Dói, dói, dói. Chegou. E deu combate por ali. Quem veio foi o Lucas. Não é muita função dele não, mas ele está ajudando aqui atrás. Está difícil lá na frente da coisa. Vamos ajudar atrás. Vim, Garapa. Bala lateral para a equipe dos pituzeros. Bateu para a equipe dos pituzeros. Bateu o Darlan. Vai bater para o gol. Bateu o Darlan. Escanteio para a equipe dos pituzeros. O Gegê, filha da bunda. Pega a bola aqui. O Zaqueta número 11. O Gegê. Manda para dentro. Quem chega. Quem chega por ali é o Douglas. Vai bater para o gol. Douglas chega e trava a equipe do Garapa. Dá combate para esse zero. Mais uma vez. Mais uma vez. Gol. Dos pituzeros. Mais uma vez. Uma falha da zaga. Agora o jogo esquentou. Agora a chapa esquentou. Três tentos a zero para os pituzeros. A equipe do Garapa parece ter perdido o controle do jogo. A zaga está só entregando. E a equipe dos pituzeros vai carimbando. Três a zero pituzeros no primeiro tempo. Aí, Pi. Pede a opção. Chega por ali é o Zé. Já perde. Mais uma vez. Chega com tudo em cima do Lucas. O Lucas hoje não está tendo muita chance. Olha a bola. Olha a bola passando. Quase o quarto gol da equipe dos pituzeros. Erre os braços. Final da primeira etapa aqui. Diretamente da quadra Polo Esportivo. Ao vivo. Ao vivaço na TV. Tone Bahia Notícias. Placata de três tentos a zero para a equipe dos pituzeros. Vamos ver o que pode fazer agora na segunda etapa. Vamos lá. Bola rolando para você nesse segundo tempo. Então voltamos em definitivo pela TV. Tone Bahia Notícias. Ao vivo. Ao vivaço para você aqui. Vamos lá. Seguindo o jogo com a equipe do Garapa. Segura etapa para você. Pituzeros vai vencendo por três a zero a equipe do Garapa. E vai consagrando o campeão da vigésima sexta Copa. Senhor do Bom Fim de Futsal. Nesse momento teremos o jogo então paralisado aqui. Por conta do som automotivo aqui muito alto. Pô minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos brincar direito. Vamos brincar na paz. A gente precisa trabalhar também. Vamos lá. Espero que o pessoal aí compreenda. Agora sim voltamos em definitivo. Bola com os pituzeros. Placado três a zero para a equipe dos pituzeros. Em cima do Garapa. Segue o jogo para você. Ligado na TV Tone Bahia Notícias. Bola com o goleiro Darlan. Trabalha a bola dos pituzeros. O nome da emoção então é de Ney, Douglas e Gegê. Três a zero para a equipe dos pituzeros. Vem os pituzeros. Quadra completamente lotada para você aqui diretamente do Chorrochó. Vem Pim. Trabalha a bola. Bateu para o gol. A bola passa em cima. É tiro de meta para a equipe dos pituzeros. Bola com o goleiro Darlan. Manda para frente que desvio bonito. Quase o perigo vai sair no quarto gol da equipe dos pituzeros. Tá pedindo a falta ali. Já pegou a falta o árbitro. Lateral para a equipe do Garapa. Aí o Zé. Bola com o goleiro Pi. Hoje na aldeia da bola vai para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço mais uma vez dos pituzeros, Gegê! Gegê, Jaqueta número 11 é o nome e o número da emoção. Nesse momento mais uma vez eu solto o motivo, né? Segue o jogo a equipe do Garapa. Goleiro Pim vai bater para o gol. Bateu direto ou bateu para fora? Bola com o goleiro Darlan. A torcida pede o Lucas. E o Lucas parece que hoje não está num dia bom. É artilheiro, tem 11 gols na competição. Mas hoje não está num dia bom. Bola com o goleiro Pim. Vem bola com o Garapa. Pituzeros com ela. Já errou mais uma vez a equipe. O Garapa está errando muito, está pecando. Foi assim que tomou os três gols. Os quatro gols, quer dizer, né? São quatro tentos a zero para a equipe dos pituzeros. Aí Lucas, quase um príncipe. Vai bater para o gol! Que defesa espetacular do goleiro Darlan! Mais uma vez jogo interrompido por falta de compreensão do pessoal do seu automotivo, né? Vamos esperar mais uma vez. Aí sim! A torcida vai gritando, vai pedindo. Está difícil trabalhar. Está difícil trabalhar. Alô pessoal da Polícia Militar, cadê vocês? Cadê vocês nesse momento aqui, né? E a galera vai participando com a gente. Alô Diego! Alô Diego! Lá em Rodelas! Alô Douglas! Alô Verdinho! Rapaziada de Rodelas, Bahia, ligada ao vivo, ao vivasso na TV. Todo em Bahia Notícias para você em primeira mão. Futebol é com a gente e futsal também! E a torcida agora já improvisou um canto ali, né? O terror, o garapazedor. Será que o garapazedor, Raul? Eita! Vamos lá! Futebol e futsal é com a gente! Lá vem mais uma vez. Agora vem com tudo. Aí bola com o goleiro Pinho. Aí o Zé. Bola com o Jaqueta número 10 da equipe dos pitoseiros. Edney. Vai bater para o Godarlan, bateu direto na bola, passa perto. Bola com o goleiro Pinho. Trabalha a bola aí no garapa. Vem garapa, vem na raça. Quatro tentos a zero para a equipe dos pitoseiros. Está difícil. Lucas. Aí da bola com ele. Vem no corpo ali o Lucas. Deu combate, o Jaqueta número 14. Vem com tudo o Douglas. Falta para a equipe do garapa. Já fica com a bola, Lucas. Aí o Lucas. Prepara para a cobrança, Lucas. Bolou a bola que chega o Zé. Agora sim o Zé. Bate para dentro. Descanteio para a equipe do garapa. Vem, Zé. Lucas. Vai limpar, vai bater para o gol. Combate mais uma vez da equipe dos pitoseiros. Aí, Pinho. Olha a falha do goleiro Pinho. Mais uma vez a falha. Vem com tudo o pitoseiro. Bateu para o gol. Salva em cima da linha. Chegou com tudo ali o John Lennon. Salvando. O que seria mais uma vez a falha do setor defensivo da equipe do garapa. Tomaram muitos gols aí de falha. E parece que quer tomar mais, né, Raul? Só falha. E parece que está querendo tomar o kit de falha também. Infelizmente, está acontecendo isso, né? O jogo. A equipe do garapa parece que está um pouco apreensivo. Não está tendo um carro e está entregando os gols. É incrível dizer isso, mas infelizmente são quatro gols de falha, né? Quatro gols. Segue o jogo a equipe dos pitoseiros. Pulou ali, Salva. Não achou nada. Bola com o goleiro Pinho. Já trabalha com o Zé. Dá combate ali o Douglas. Zé consegue se sair. Bola com os pitoseiros. Bola com o goleiro Pinho. Vem, garapa. Dá combate o Sávio com tudo. Recuperação de bola do garapa. Vem com tudo agora sim. Andioleno bateu para o gol. Chega mais uma vez. Setor defensivo da equipe dos pitoseiros. Por ali, o Jaqueta número 10, o Ednei. Olha a bola. Bateu para cima. Bola com o goleiro mais uma vez. Os perigos desse segundo tempo são pouquíssimos. Chegou forte o Lucas ali. Em cima do Jaqueta número 10, o Ednei. Parece sentir por ali. Vamos ver o que é que deu por ali para o Ednei. O Lucas hoje parece que não está no dia muito bom. O artilheiro da competição com os gols. Mas hoje, não está sendo aquele Lucas a partir das partidas anteriores aí, né? O Lucas hoje parece que não está no dia. Jogo parado. Deremos falta então para a equipe do garapa. Quatro pitoseiros, zero garapa. 26ª da Copa de Futsal, Senhor do Bonfim. A bola dos pitoseiros. Fica com a bola do Darlan. Bateu para o gol, bateu para cima. Bateu muito longe do gol. Prefeitura Municipal de Chorrochó. Prefeito Humberto do Tucaio Alves. Vereador Darlan do Sertão. Anderson Minhal, pousada primeira opção. Pousada conforto e qualidade é na pousada primeira opção. Lá na Barra do Tarrachio. Bola com a equipe do garapa. Dá combate por ali o Piau. Lucas. Vem garapa. Vem procurando o gol. Passou a bola. John Lennon já perde. E é por ali o Ricardo. Bateu para o gol. Bateu direto ali o goleiro Pim. Ele sai, mete a cabeça na bola e joga para esquenteio. Vai com a cobrança rápida ali a equipe dos pitoseiros. Bola com a equipe do garapa. Vem garapa. Vem com tudo. Da combate, Jaqueta número 4. Por ali o pertinho. Vinha para dentro com o perigo. Tira daí o da rua, Jaqueta número 5. Vem garapa com a bola agora trabalhando no setor canhoto. O jogo começa a pegar fogo. 26ª Copa de Futebol. Está o senhor do Bonfim. Vem com tudo agora. Garapa bateu para o gol. Bateu na trave do poste. Que bola do Jaqueta número 11. E o Zé vinha com tudo. Queria o gol à equipe do garapa. Ficado com a bola. Trabalha com o goleiro Darlan. Manda para frente. É só tiro perdido. Bola com o goleiro Pinho. Vem garapa mais uma vez. Trabalha por aqui. Quem pede é o lucro lá dentro. Intervenção de bola do Jaqueta número 4. Chega com tudo ali o pertinho. Gigi jogou lá para fora do que nem sabia de brincadeira. Levantou e chutou para fora o Jaqueta número 11. Gigi da equipe dos Pituzeiros. Vem garapa. Bola com o Dioleno. Joga por ali. Perdeu e perdeu feio. É só lateral para a equipe dos Pituzeiros. Pousada a primeira opção. Conforto e qualidade que você precisa. Lá em Barra do Tarrachio. Joga para frente. Bola com o goleiro Pinho. Prefeitura Municipal de Chorrochó. Prefeito Humberto. Doutor Caio Alves. Esse sim. Tem qualidade. Trabalha compromisso com a população e com o povo de Chorrochó e região. Vem com a bola dos Pituzeiros. Pede por ali o Lucas. Não consegue mais uma vez o Lucas. Lateral para a equipe dos Pituzeiros. Quatro tentos a zero. Vai se aproximando o final da partida. Da final da vigésima sexta Copa de Futsal Senhor do Bonfim. Aqui em Chorrochó, Bahia. Aqui ao vivo, ao vivaço pela TV Tony Bahia Notícias. Aí, Darlan. Manda para frente. Quem chega por ali é o Lucas. Lucas hoje está de tudo. Ele está defensor e está atacando também. Bola com o Garapa. Ainda a equipe do Garapa com ela trabalha, John Lennon. Olha a bola. Furou e furou feio. Bola para o goleiro Darlan. Mandou lá dentro o Pinho e fica com ela. É de goleiro para goleiro agora, né? Darlan meteu a cabeça para fora. Que nem sabendo. Brincadeira, vinha com tudo. Pituzeiro. Mais uma vez o Darlan chega duro e chega rasgando. Futebol com a gente em TV Tony Bahia Notícias aqui ao vivo. Ao vivaço, o Darlan vai na raça. Mais uma vez chega com tudo rasgando e grita. E ele quer a vitória. Ele quer o título da vigésima sexta. Aí o goleiro Pinho vai bater para o gol. Trabalha a bola do Garapa. Vem com tudo. Vai bater para dentro. Bateu. Bateu para fora. Agora é mais uma bola para o goleiro Darlan. Agora são dois Darlan na equipe dos Pituzeiros. O Darlan goleiro e o Darlan de linha. O Darlan jaqueta número cinco e o Darlan jaqueta número um. Vem os Pituzeiros. Vai tirar por ali o peguinha. Darlan. Manda para fora. Mandou muito longe, hein, Darlan. Ô, Darlan. Duas bolas em quadras ali. Pé de tempo técnico mais uma vez ali. Equipe do Garapa. Quatro tentos a zero para a equipe dos Pituzeiros. Vai se aproximando a final da 26ª Copa de Futsal. Senhor do Bom Fim. Diretamente aqui de Chorrochó, na Bahia TV. Tony Bahia Notícias. Ao vivo. Ao vivas. Obrigado, então, a você que participa com a gente aí no nosso like aí. Alô, Tony Bahia Notícias. Esse sim é o moral. Prefeitura Municipal de Chorrochó. Prefeito Humberto, doutor Caio Alves. Vereador Darlan do Sertão. Anderson Mial e pousada. Primeira opção lá na Barra do Tarrachio. Futsal é com a gente. Quase no final da partida. Faltamos aí mais ou menos 11 minutos. 11 minutinhos para encerrar a partida aqui diretamente de Chorrochó. Parece que vai ter bicampeão. Vai ter bicampeão? Vai ter bicampeão, os pituzeros. Está muito difícil para o Garapa, viu? Vai mexendo ali agora a equipe do Garapa. Vai jogar de goleiro linha agora, né? Parece que a arbitragem não acertou o uniforme ali. Então vamos voltar, né? Segue com o goleiro. Agora sim, é feita a troca. A equipe do Garapa está de goleiro linha. Saiu o goleiro pin. E entra mais um goleiro linha. Trabalha a bola do Heleno. Bola com a equipe do Garapa. Trabalha no campo defensivo do Garapa. A equipe dos pituzeros não dá espaço. Fecha completamente. A equipe do Garapa está sem espaço para fazer o gol. Fechou por ali o Darlan. Fechou por ali também o Petinha. E não dá espaço. Aí o Zé. Já perdeu. O Petinha chegou com tudo. Quase a recuperação de bola para a equipe dos pituzeros. Sai inteiro de canto agora. É só lateral para a equipe do Garapa. John Leno. Vai bater para o gol. Bateu direto. É só bola para o goleiro. Bola para o goleiro, Darlan. Darlan pediu lá na frente. Darlan para Darlan, mas não deu certo não, viu? Bola com o Garapa. John Leno. Ainda com ele. Ele é habilidoso. Ele chama. O time parece que não aparece. Não está respondendo. Não está do jeito que ele quer não, viu? O Lucas já voltou mais uma vez porque a bola não chega. Está difícil a bola chegar e o Lucas também não está num dia muito bom, né, Lucas? Ô, Lucas. Agora sim. Bola com ele, Lucas. Vai partir para cima do Petinha. Bola com o Zé. É o escape do Garapa. Quase a falha o perigo. Quase mais um gol da equipe dos pituzeiros. Meteu o pé o Douglas. Bola com o goleiro, Darlan. Trabalha, Douglas. Já perdeu por ali. Quem chega, chega com o turno. Darlan meteu a bomba. Ô, juizão. Vamos ver o que é que ele dá, né? Está caído por aqui o goleiro, Darlan. Está botando a mão no rosto. Será que teve mão aqui no rosto? Não sei, né? Vamos ver o que é que dá aí o árbitro. É de Ney, Gegê, Douglas, Gegê. O nome da emoção. Parece que está tudo bem com o goleiro, Darlan. Vai levantando e segue o jogo. Bola com os pituzeiros. Pede por ali o John Lennon. Trabalha no campo defensivo. A equipe dos pituzeiros sem espaço. A equipe do Garapa. Sem espaço de tudo. A equipe dos pituzeiros fechou por aqui. E está bem montado o esquema. Tem com tudo. O goleiro, o linha bateu. A bola chega com o turno, Darlan. E dá grito, Darlan. O Darlan está guerreiro. Mete o pé. Não quer nem saber de brincadeira. Aí o Garapa. Já perdeu. Darlan. Errou o chute. Bola com o John Lennon. Recuperação de bola da equipe do Garapa. Tem o John Lennon. Vai para cima o Darlan. Darlan contra o John Lennon. Ele faz a finta. Chega com tudo. Vai perder. Ricardo chegou e recupera. Duro no campo defensivo. Ricardo Jaqueta, número 13. Vem pituzeiros. Bola com o Zé. Trabalha por aqui no centro direito. Lateral para a equipe do Garapa. Bateu direto. Recuperação. Bateu para o gol. Darlan bateu para fora. Oh, Darlan. Assim não, Darlan. Ainda Garapa. Bola com o John Lennon. Pede por aqui. Errou o Ricardo. Recuperação de bola com o Ricardo. Já perdeu mais uma vez. Recupera a bola o Garapa. Aí o Zé. Ainda com ele. Trabalha com o John Lennon. John Lennon para o Zé. Vem com tudo. Bateu para o gol. Bateu para fora. Vem pituzeiros. É gol. Gol. Dos pituzeiros. Douglas. Mais uma vez a equipe subiu com velocidade na falha da equipe do Garapa. Douglas, jaqueta número 14. Foi lá e conferiu mais uma vez. Cinco tentos a zero para a equipe dos pituzeiros. Oh, Douglas. Conferem que o gol é teu, garoto. Vem, Garapa. Bola com o Garapa. Zé. Bola para o Lucas. Bateu. Que defesa do Dalan. Vai batendo para dentro. A bola vai saindo. Ainda com a bola a equipe dos pituzeiros trabalha no campo defensivo. E a torcida vai gritando ali o grito de bicampeão. Lá vem os pituzeiros. Chegou com tudo. Jogada dura ali, viu? Uma jogada muito dura do jogador da equipe do Garapa ali. Em cima do jaqueta número 14 da equipe dos pituzeiros, o Douglas. Parece que sobrou cotovelo ali. Vamos ver o que o hábito vai dar. Mas eu acho que sobrou cotovelo. Aí foi a divertida ali o jaqueta número 13 e o Ricardo. O Ricardo foi reclamar e sobrou cartão para ele também ali. TV Tônia Bahia Notícias. Aqui é ao vivo. Ao vivasso, um show de transmissão para você. O que o senhor vai fazer? O senhor vai ligar. O senhor vai ter essa ação. O senhor vai carregando. Não, irmão. Não, irmão. Eu vou amagar. Eu vou amagar. O senhor vai ligar. Inicia o jogo a equipe dos Pituzeiros Bateu pra dentro Chega o goleiro Linha, vem com tudo agora a velocidade A equipe do Garapa Já perdeu mais uma vez Incrível como perde a bola tão rápido a equipe do Garapa E Pituzeiros pro gol Gol Laçou mais uma vez Dos Pituzeiros Darlan Mais uma falha incrível Da equipe do Garapa Darlan, jaqueta número 5 Foi lá e confere Pituzeiros Tem 6, equipe do Garapa 0, que que é isso meu amigo Tá soprando o gol pra você, viu Vem com tudo Garapa Trabalha a bola Douglas 6 tentos a 0 Darlan, ficou com ela Já pede na frente e vem com tudo, Douglas, olha Douglas A bola sai, tiro de canto É lateral para a equipe do Garapa Douglas subiu, cortou Lateral mais uma vez para a equipe do Garapa Vem Garapa Agora, Lucas Ele quer o décimo segundo gol, mas parece que tá meio difícil, Lucas Ô Lucas, hoje tá difícil, o jogo tá difícil, Lucas Corta mais uma vez a equipe do Garapa Aí Tutu Bola com o goleiro Bola com o goleiro Darlan Darlan bateu pra cima O que que é isso? Apareceu agora aquele saco de jornada nas estrelas, né, Raul? Que chute foi esse o goleiro Darlan, rapaz? Rapaz, incrível, incrível Parece que ele tá querendo se livrar da bola pra poder acabar o jogo, né? Vamos lá, Garapa Bateu, bateu, bateu feio Mais uma vez a bola do goleiro Darlan Vai se aproximando o final do jogo Vai se aproximando a final da Copa Da 26ª Copa Senhor do Bom Fim de Futsal Darlan Chegava duro por aqui o Zé Ele tá com a bola, John Lennon Chega duro por ali O Thiago Bola com o goleiro Darlan Darlan joga pra cima Me parece que o Darlan tá só se livrando da bola agora, né? Vem, Garapa Trabalha, John Lennon Tá difícil, mas bateu pra cima Vem, velocidade Trabalha no setor, canhoto Aí o Zé John Lennon Tá vendo o poder da reação, os pituziros Vai ficando com o bicampeonato da competição aí, os pituziros John Lennon Limpou, bateu É escanteio para a equipe do Garapa Michael John Lennon Chega Thiago, chega duro, joga por baixo Vem, Garapa Bateu pro gol, bateu pra cima mais uma vez Vamos chegando ao final da competição aqui em Xorroxó, Bahia E os pituziros vai ser do campeão da 26ª Copa, senhor do Bonfim de Futsal Pegou por ali uma irregularidade o professor Falta para a equipe do Garapa Falta em cima de John Lennon Bola com o John Lennon, bateu pro gol Bola pro goleiro Darlan E a torcida levanta o grito de campeão aqui na Arena Polo Esportiva Acabou! Acabou, acabou, acabou Os pituziros é campeão da 26ª Copa, senhor do Bonfim de Futsal Aqui em Xorroxó Vamos a festa daqui a pouco Os detalhes dessa mega final pra você Desse mega bicampeonato dos pituziros TV Tone Bahia Aqui é ao vivo Ao vivasso pra você